O mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A E um time de primeira merece o sócio torcedor de primeira Por isso, o Atlético tá lançando um novo Galo na Veia Série A Agora, com muito mais vantagens pra você Galo na Veia preto, 30 reais Galo na Veia Guarapari, me ajude a viajar, apenas 10 reais Galo na Veia prata, 20 reais Galo na Veia, tropeirinho, me ajuda a comer aquele ramo, só 2 reais Galo na Veia branco, 10 reais Galo na Veia, zoo em um cruzeirense, não tem preço Novo Galo na Veia Série A Veja você também o sócio torcedor de primeira